E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem fala é o Carlos E finalmente, chegamos no Espetráculo 2019 E os monstros já tão fantasiados, olha essa fantasia do Chocs épico, mano Cabeçadura rara de gelo, pouca épica de, sei lá, esse bico tudo aí Cara, o povo épico cheio de papel higiênico A parçona de bruxa, mano, os vozes estranhos agora tem fantasia Opa, obrigado Gabriel, vez, vez Temos também esse talker aqui de múmia, mano, olha que incrível Incrível, mano, sem falar que temos decorações agora exclusivas Que são as decorações lá dos brinquedos da Playmonster Do Espetráculo, muito incrível, mano Mas o assunto hoje mesmo não é ele O assunto é um novo monstro que estava na tela de carregamento, mano Parece que com certeza vai ser um épico Parece que ele vai ser roxo É igual o mamutinho épico, só que os chifres são menores E eles são meio riscadinhos assim O que parece um pouco uma voz estranha, mano Esses chifres riscadinhos E eu acho que o monstro mais provável, galera É o maraca Eu acho que o maraca é épico, mano Porque o bicho que está na tela de carregamento, mano Ele parece ser muito redondo, cara E eu acho que é o maraca mesmo, mano Eu acho que o maraca é épico vai ser roxo Vai ter chifres, mano Eu acho que é o maraca é épico Tem muitas conclusões pra serem E pode ser também, quem mais? É o rei do Viedo Épico, rei do Viedo Mas é muito improvável, mano O rei do Viedo Pode ser também a dandidão O riff E também pode ser o baquetador, mano O baquetador pode ser também Mas tipo, eu acho que é o maraca, mano Combina mais com o maraca O maraca, ele vai ser roxo E é o maraca, cara Pra mim é o maraca Pra mim já tá confirmado que é o maraca, mano Agora saindo do assunto de teorias, galera É, o pôquetador é épico, ele já foi revelado É, foi revelado no trailer do Espetrículo 2019 E, cara É, eles fizeram um concurso pra você fazer um rosto O melhor rosto vai pro jogo E eu fiz o meu, mano E é aquele desenho que você fala Que... Cara, eu tô muito decepcionado, mano Eu achava que ia ficar muito melhor Mano, o que vocês acharam, mano? Eu vi um desenho no Twitter, mano Cara Com certeza eles vão ganhar de mim, mano É muito ruim esse desenho aí, mano Cara Com certeza eu não vou ser um dos novos selecionados, mano Com certeza Mas então é isso, galera Eu tô muito feliz com o Espetrículo 2019 Porque tem fantasias novas por vozes trans E tem panqueleto épico, né? Acho que a única parte que me decepcionou nele, mano Foi os esqueletos dos outros panqueletos, mano Eu acho que poderiam ter colocado mais detalhes nos ossos dele Mas tá da hora, mas tá da hora Essas luvas, esse chapéu E você? Você vai participar desse concurso de fazer um rosto pro panqueleto épico? Participe Você pode ganhar Então é isso e... Falou!